Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos conhecer mais uma curiosidade sobre nossos cães? Os perigos da brincadeira de puxar As brincadeiras bruscas costumam ser parte da diversidade de um cachorro A forma como ele explora o mundo, se socializa com outros animais e pessoas é através de jogos e brincadeiras É completamente normal, seguro e saudável que seu animal de estimação seja um pouco brusco Entretanto, se ele acostumar a ir longe demais, pode chegar a ser perigoso Os cães devem brincar de forma suave e amável No entanto, as atividades lúdicas podem tomar um rumo perigoso Seu cachorro começar a morder ou brincar de uma maneira que machuca as pessoas ou outros animais Fazer a brincadeira de puxar com o seu cão pode ser muito agradável Mas antes de começar esse jogo, você deve ensinar a ele e a ele algumas lições importantes Como aprender a ouvir você e escutar suas orientações quando ele estiver muito animado Regras básicas Seu cão não pode morder o brinquedo antes que você lhe dê permissão para fazê-lo Ele deve ficar sentado ou deitado esperando você ou convite para brincar Para iniciar a brincadeira, você deve convidar seu cachorro a morder o brinquedo Utilizando uma palavra ou frases especiais Como ela Seu animal de estimação começará a ação que tanto estava esperando Seu cão deve deixar de lado o brinquedo quando você pedir que ele faça isso Ensine-o a se importar com você e com o que você diz Dessa maneira, você evitará contratempos e poderá diminuir seu grau de excitação Ao mesmo tempo, evitará que seu animal seja agressivo Fazendo com que ele respeite as regras e desfrute do jogo sem maiores inconvenientes Quando fizer a brincadeira de puxar com seu cão, você deve fazer o possível para desencorajar seu comportamento agressivo Para conseguir fazer isso quando estiver brincando com ele, use sempre algum brinquedo, nunca o seu corpo Se notar que seu cão modificou sua conduta agressiva, então detenha-o Seu cachorro não quer colaborar com você, talvez ainda seja um filhote e seu caráter seja muito dominante Se esse é o caso, modifique urgentemente esse comportamento antes que seja tarde demais Para fazer isso, você deve ensinar a ele certas ordens Através das quais tanto você quanto o seu animal de estimação Possam brincar e passar o tempo de forma agradável, sem nenhum tipo de risco Preste muita atenção e lembre-se se você está brincando como se fosse uma luta Certamente você estará reforçando o comportamento agressivo do seu cão Para evitar isso, você como dono do seu animal de estimação, deve começar sempre a brincadeira Esse ponto é básico, para começar use um brinquedo, talvez escolha um dos seus favoritos E seja claro com as ordens que der Se você ordenar que ele solte o brinquedo, seu cão deve aprender a lhe obedecer Se ele fizer isso, você pode premiá-lo com um petisco Um erro muito comum é perseguir o cachorro para que ele lhe devolva o brinquedo Não faça isso, se você fizer que ele deve soltá-lo, ele tem que fazer isso Brincar de puxar muito frequentemente pode fazer com que o animal de estimação se sinta um pouco estressado Especialmente depois de um encontro complicado Uma das melhores coisas que você pode fazer é deixar que seu cão descanse um pouco Ou dez minutos, depois você deve indicar que ele se sente ou deite em uma cama Em sua cama, de maneira que ele relaxe e alivie sua atenção Vamos acompanhar o vídeo E aí 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 Obrigado.